Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo E hoje eu vou falar, enfim, sobre a data limite Vocês me perguntam tanto, tanto, tanto sobre isso E eu vou responder, né, algumas das dúvidas Bom, é importante a gente compreender uma coisa É, pro início de tudo, né Existe vida fora da Terra? Sim, óbvio que existe Existe vida em alguns pontos ou em outros? Não, existe vida em todos os planetas Isso é, segundo os próprios Espíritos falam E se a gente consultar a literatura que nós temos A maior referência do Espiritismo no planeta Terra Que é Chico Xavier Você vai encontrar lá, por exemplo, no segundo livro dele Cartas de uma Morta, que foi psicografada pela mãe dele Que foi lançada em 1935 Olha só, 1935 Pensem só Chico Xavier começa a psicografar uma obra Que veio por meio do Espírito da mãe dele Falando de Espíritos, não De seres de outros planetas Ou seja, ele fala que tem vida em Marte Vida em Saturno Depois também, né, aquele Espírito Eurípte Falou sobre isso O Emmanuel cita também no livro dele Tem outras situações Mas esse é mais interessante Porque ela fala relativamente bem sobre a vida em Marte E tudo mais Mas o interessante também Da gente pensar É que isso foi em 1935 Imagina alguém psicografando uma mensagem de 1935 Falando em vida em Marte A pessoa tem que ter muita coragem Para colocar isso no papel E Chico Xavier teve mesmo, né Porque hoje em dia Já tem gente que Ainda tem gente que acha que a gente é louco Imagina naquela época Mas O que é interessante é que Chico Xavier fala nesse livro Né Pelas palavras Na verdade a mãe dele fala por ele, né Sobre a vida em Marte A vida em Saturno Em todos os outros lugares também Ou seja, pessoal Existem vida em todos os planetas E aí vem a pergunta, né Por que que a gente não consegue ver As vidas Esses seres que estão vivendo em outros planetas Bom, tem um motivo pra isso, né E o que eu vou falar pra vocês Tá baseado Nas minhas conversações com os espíritos E nos meus estudos Em cima do Evangelho E dos livros da codificação E dos livros de Chico Xavier De Valdo Franco E etc Eu não assisto outros canais Não porque eu não goste Porque eu fico sem um pouco tempo, né Então Eu estudo bastante Muitos temas variados Mas do espiritismo Eu prefiro somente Focar naquilo que eu gosto mais São esses livros Tudo E eu também converso bastante com espíritos Então eu já vi que tem gente que fala Muita coisa sobre vida Outra dimensão E etc Mas O que eu vou falar pra vocês Na verdade É só um resumo De vários vídeos que eu vou fazer Sobre a data de Mish Tudo bem Eu vou fazer alguns vídeos, né Nos próximos Nas próximas semanas Que vão falar sobre isso Então a gente volta naquele ponto, né Por que a gente não pode Não consegue ver eles Tem um motivo Pra gente não conseguir ver eles E isso eu vou falar também No vídeo Certo Porém Realmente eles existem E existem E não é um Nem duas São centenas Milhares Bilhares Trilhares De civilizações Pelo universo Pelo universo todo E são Seres Parecidos com nós Muitas vezes Às vezes diferentes Ou não Mas o que eu quero Falar pra vocês É que há uma organização Muito Impressionante Vamos dizer assim Mesmo Vamos falar assim Nosso sistema solar Nossa galáxia E tudo mais Mas eu vou falar sobre isso Melhor nos outros vídeos Hoje a gente vai falar só Sobre a questão da data limite Bom A pergunta é Vai acontecer alguma coisa Os espíritos Os espíritos não Não são espíritos Eles são encarnados Esses estão encarnados Como nós Porém Em outros lugares Mas Só existem duas dimensões É claro Aquelas pessoas que falam Ah você vai ultrapassar dimensão Ultrapassar portais Elas estão falando De barreiras Vamos dizer Invisíveis Barreiras assim Por exemplo O cara Fica mais caridoso Ultrapassa portais Mas vamos dizer Dimensões mesmo Só existem duas Né Desse tipo A dimensão dos encarnados E a dimensão dos desencarnados Acabou E esses seres Que visitam a terra Muitas vezes E que controlam Nossos seres Humanos na terra Eles estão Em ambos também Assim como nós Porém Os que realmente Vem pra cá e tudo Estão Encarnados Assim como nós Nós Aqui né Estamos também Então Bom Eles vão visitar a terra Que é essa pergunta Que vocês fazem também Bastante Com certeza vão Óbvio Vai ser no dia 27 Daqui a um tempinho Eu acho que Assim Não tem uma data Entendeu Estão perto de fazer isso Porém Eles tem que esperar Um certo momento Um amadurecimento Algumas coisas Que vão modificar Mas eles vão descer sim Na terra Vão auxiliar Com o nosso progresso Isso é praxe Em outros planetas Isso sempre acontece Vamos dizer assim O que está passando Com a gente É exatamente O que passa Em outros planetas Da mesma idade Que o nosso Até certo ponto O planeta se vira sozinho Depois vem Esses seres De outros planetas Que muitas vezes São de outros E outros E outros lugares E na hora que eles vêm Eles trazem tecnologia Trazem Por exemplo Vamos pensar uma coisa Se esses seres Detêm alta tecnologia Porque Vamos falar Uma coisa verdade Os espíritos Me falam bastante isso Eu converso com muitos espíritos De outro planeta também Nós da terra Nós somos muito 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 Atrasados Nossa tecnologia É ultra básica Perto da tecnologia Que eles têm Tudo que a gente faz Está no básico ainda No basicão Né Os planetas Em que nós Também Porque muitos de vocês Também viveram E eu por exemplo Vivi em Sirius E eu lembro muito bem Das minhas existências Em Sirius Então a tecnologia É totalmente diferente Muito mais É diferente Por exemplo Nesses planetas Não existe mais Morte física A não ser que a pessoa Já opte por desencarnar Para poder evoluir Em outros Outros setores Porque Eles controlam 100% Da tecnologia do DNA Então Então antes de reencarnar Aquele espírito Já é Aquele corpo Na verdade Já é escolhido Com todas as características Que eles consideram saudáveis Então é obviamente Que não vai ter doença Obviamente Que não vai ter o problema Da duplicação celular Por exemplo O nosso organismo A gente Nasce A gente começa a produzir Duplicar muitas células Bilhões de células E aí vai indo E as células Vão morrendo Só que mais células Vão sendo criadas Elas vão se duplicando Tudo A hora que a gente Começa a ficar velho O que acontece O nosso organismo Para de produzir Muitas células Vai morrendo Mais do que sendo criadas Um dos motivos É os telômeros Que acabam Acaba o combustível deles E tem vários Vários não Tem poucos motivos Porém A hora que a gente Dominar essa tecnologia A morte mesmo Não vai Morte física Não vai mais existir Certo? E não só isso Entre várias outras coisas Como eu falei Já em outro vídeo Nesses planetas Por exemplo Eles se alimentam Do que eles querem Só que ele pode Criar um hambúrguer Que não vende nenhum animal Óbvio A parte da carne Que tem a proteína necessária O carboidrato necessário Então por exemplo Vamos supor Um computador Rastreia você e fala Essa pessoa aqui Precisa de X de carboidrato X de proteína X de gordura boa X não sei o que Ele pode criar o alimento Que ele quiser Com essas características Porque essas tecnologias São muito 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 Além do nosso tempo A gente está falando De milhares de anos E evolução Então você pega hoje Os carros mais Os melhores carros Com maior tecnologia Que saíram É piada para eles Isso não tem lógica Eles tem por exemplo É Por exemplo Imagina só Eles Existe um tipo Sei lá Um tipo de metal Eu não sei explicar Porque eu já Eu vejo Relembro E eles me mostram Que pode servir Por exemplo Tanto de escova de dente Você pode imaginar Pela sua mente Pelas ondas eletromagnéticas Que saem do seu cérebro Você faz com que aquilo Vira uma escova de dente Você utiliza ela E aí Pela Pelas mesmas ondas Você Pensa que ela vira um pente Ela vira um pente Então Muitas coisas São automatizadas É assim É uma tecnologia Que não tem como Nem imaginar É uma coisa muito Muito à frente Então o que acontece A hora que esses A hora Que esses seres Muito evoluídos Como os de Sirius Que são Que estão em um nível De quase perfeição O planeta em si Vierem pra cá E trazerem Essa tecnologia É óbvio Que a gente vai mudar muito Porém a gente tem que pensar O que? O nosso planeta Ainda é muito atrasado Principalmente Por causa dos outros países A gente não está nem falando Do Brasil em si Se você considerar O Brasil América do Norte Estados Unidos Canadá Mesmo a América Latina Que é muito pior A corrupção Tem coisas muito piores Que o Brasil E eu conheço Esses países Da América Latina Já visitei Acho que todos E realmente São piores A corrupção As coisas erradas Acontecem mais Do que no Brasil Por nível que pareça Agora se você pegar A Europa O Japão Alguns países O resto Do mundo Você vai encontrar Algumas coisas certas Mas você vai encontrar Muita coisa errada Você vai encontrar Por exemplo Ditadores A gente ainda tem Ainda temos ditadores Por exemplo Na Arábia Na Arábia Saudita Se eu não me engano A mulher precisa Ter um passaporte Para poder sair de casa Fazer viagens Fazer as coisas Um homem da família Precisa Ou um homem conhecido Precisa Liberar o passaporte Para ela Olha que coisa Primitiva Então na África A gente vê Ainda muita Exploração Tem tanta coisa Errada no planeta Eu não gosto De ficar falando Mas só vocês pesquisarem Que vocês vão encontrar Coisas terríveis Terríveis Ainda estamos Com preconceito No Brasil O preconceito É muito pequeno E ainda assim Quem é preconceituoso Não fala Porque isso Pega muito mal Mas tem outros países Que tem muito preconceito Tanto com negro Tanto com branco Branco com negro E por aí vai Então a gente ainda está Muito longe De ser um povo Razoavelmente evoluído Se alcançamos um pouco De tecnologia Ainda estamos muito longe De alcançar Vamos dizer assim Se você juntar Todo o exército Do planeta inteiro Pegar os Estados Unidos Que só o orçamento Militar deles É quase um trilhão De dólares É um absurdo E pegar E juntar o exército Da Rússia Da China E etc Tudo isso daí Não consegue fazer Nem cócegas Na navinha Mais básica deles Não tem Porque é outra tecnologia É a mesma coisa Que quando os índios Jogavam flecha Nos aviões Sabe Quando passavam os aviões Os índios jogavam flecha Mais ou menos isso Achando que iriam chegar Nos aviões E que iriam derrubar Então assim A nossa discrepância Em relação a esses seres É absurda E eu converso Com esses seres Eu converso mesmo Tanto na parte espiritual Como na parte Como também Os que estão encarnados Por quê? Porque eu reencarnei Eu sou desse local Eu sou de Sirius E apesar de muitas Civilizações diferentes Nos visitarem Vamos dizer assim Sirius faz parte Da mesma organização Do mesmo Governador Eu vou falar pra vocês Vai ficar longe Longo esse vídeo Mas quem gosta Tá bom Vocês sabem Que Jesus Ele é o governador De cinco planetas Ao mesmo tempo Ele realmente é Tá Então Tem dois Agora não lembro o nome Quiron Eu nunca ouvi isso Na pouca de ninguém Tá bom Eu sei que na internet Existem coisas do gênero Mas eu nunca vi Nunca ouvi Uma vez eu vi Eu já tinha ouvido falar Todos os espíritos Tinham falado isso pra mim E eu vi isso Num vídeo de uma pessoa Era aqui Eu não lembro O outro O outro Planeta qualquer E aí tem a terra Capela Que tá Na regeneração ainda Melhor que a gente Certo E Sirius Não tá Acostumado Não tem isso Fica uma coisa de louco Mas é verdade Inclusive Recentemente eu vi Uma criança Que nasceu na minha família E que junto com eles Tinham dois espíritos Totalmente diferentes Que eu nunca tinha visto Algo parecido Que eram muito evoluídos Certo Muito evoluídos mesmo Porém Eles não eram Nada parecido conosco Eles eram meio aquáticos Assim sabe E eu comecei com eles Tudo foi bem legal Mas o que eu quero dizer Pra vocês é o seguinte A hora que chega num ponto Ou aquele planeta ali Ele precisa Virar o planeta de regeneração Né Então O que que eles fazem Eles começam a enviar Almas mais evoluídas Muitas dessas Que nem expiação tem Né Começa a enviar almas Envia almas Envia almas E as almas começam a reencarnar E começam a mudar De dentro pra fora Então mesmo Esse negócio que a gente viu De bater a corrupção No planeta E tudo Isso era algo Que tá acontecendo Tudo Tudo Segue um plano Né Um plano De Jesus Obviamente E dos seus ministros Os seus trabalhadores Que estão trabalhando com ele Então por exemplo É Em pouco tempo Com a tecnologia Vai ficar inviável Cometer roubos Não vai ter como Mesmo se a gente não tivesse Uma interferência De extraterrestres Se você esperar Mas sei lá 50 anos O cara rouba Uma coisa aqui A câmera de monitoramento Vai ver Imediatamente Vai vir um robô Vai prender ele Então todas as coisas Desonestas Os golpes Os roubos Os assassinatos Tudo isso vai acabar Por causa da tecnologia Mesmo Então as doenças Várias carreiras Como Nossa Praticamente todas as carreiras Vão acabar também Com a tecnologia Mas é claro Que muita coisa vai mudar Mas não é isso Que a gente vai falar Hoje né O que eu quero mostrar Para vocês é o seguinte Que nós fazemos parte De um plano Muito grandioso Muito mais grandioso Do que a gente pensa E que ocorre Em vários planetas Em vários momentos Do universo Não é só na terra Enquanto está acontecendo Na terra Está acontecendo Infinitos Orbis Porque Segundo os espíritos Me dizem O seguinte Que a galáxia Que a gente Ops A galáxia O universo Que a gente vê Que tem bilhões De galáxias É só um Entre bilhões De universos Infinitos Entende O Big Bang Aconteceu só aqui Nesse Quer dizer O Big Bang Que aconteceu só aqui Acontece também Infinitamente Né Vamos dizer Isso que foi Provocado Não é um Fato pontual Não é um fato local É uma coisa Que ocorre no universo inteiro Deus está sempre criando Né Então O que eu quero dizer Para vocês É que Bom Deixa eu pausar Para ver se eu lembro De mais alguma coisa Na verdade Eu pauso para perguntar Para os espíritos Né Para ver se eu posso Falar as coisas E na verdade O que é interessante E o que a gente Tem que ter em mente É que a gente Não deve ter medo Disso que vai ocorrer Os extraterrestres Chegando aqui na Terra Por que Primeiro Eles são muito mais Evolíticos que a gente Muito Muito Como eu já falei Dez milhões de vezes Segundo É o seguinte Existem extraterrestres ruins Existem Porém É igual aqui na Terra Existem obsessores Existem espíritos ruins Existem Mas eles são fracos A mesma coisa Acontece Externamente Inclusive o próprio Chico Xavier Contou umas histórias E falou Sobre Depois vocês pesquisam aí Sobre essas extraterrestres Do mal e tal Só que eles são fracos Não podem fazer nada de mais Se podem fazer É só o que foi permitido Então Por isso que há casos De De Naves que chegavam Captavam humanos Levavam e não devolviam mais Há casos de pessoas Que foram abduzidas E que foram até Entre essas Praticamente torturadas Ou abusadas E devolvidas Porque eles fazem Experiência com humanos Fazem o mesmo Porém Isso só era permitido Porque o plano superior Permitia Se Jesus não quiser Nenhum extraterrestre Dessa aqui Óbvio Claro Então tudo isso Que está ocorrendo Acontece com a permissão De Jesus E eram pessoas Que tinham inspirações Que tinham que passar Por aquela situação Porém agora O momento é outro Agora existe Todo um controle E só vai vir Para cá Aqueles extraterrestres Que estiveram condizentes Com a missão necessária E os que vão vir Nos influenciar Obviamente São os que parecem Muito com a gente Não vai vir Aqueles de Marte Que são feios Para caramba Segundo a própria Mãe de Chico Xavier Nesse livro Que eu falei As cartas de uma morta Que foi psicografado O segundo livro De Chico Xavier Foi de 1935 Depois vocês pesquisem Pode procurar na internet Que vocês vão achar ele Podem baixar e ler Fala um capítulo Na verdade Mas o que é interessante É a gente ter isso em mente Esses que vêm para cá Eles primeiro São parecidos conosco Porque O mesmo chefe deles Vamos dizer assim Quem desenvolveu o DNA Aqui Também desenvolveu lá em Sirius Também desenvolveu Nesses outros planetas Nesses cinco planetas Que vivem sobre o governo De Jesus Diferente dos outros grupos Que aí eles podem ser Diferentes Certo? Mas também A gente não tem fraco Medo por isso Mas os que vão vir Aqui na terra Eles são nossos irmãos Biologicamente falando Porque carregam um DNA Muito semelhante ao nosso Só que muito 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 Mais avançados E eles nunca vão vir Para fazer o mal Então obviamente Que eles não vão chegar aqui E por exemplo Apesar da Coreia do Norte Viver uma Ditadura sangrenta Eles não vão chegar lá E matar o presidente O ditador da Coreia do Norte Eles não vão chegar lá E falar assim Ah Vamos matar os generais Por exemplo Cuba Que também vive uma ditadura Não vão fazer isso Porque eles não são Nem um pouco ruins Pelo contrário Eles são muito bons Outro dia eu vi um Ufólogo falando na TV Que Ah Eles têm interesse na gente também Na verdade é claro Que eles não têm interesse na gente O que que nós Um povinho Atrasado Inferior Ignorante ainda Egocêntrico Porque o problema Dos homens Acreditarem que existem Extraterrestres Muita parte disso É o orgulho Esses que se acham Os bambambãs É difícil para eles Pensar que podem ter Alguém mais inteligente Que eles E tem muito mais Então Eles não têm interesse Em nós Que não seja A fazer o bem Para nós O único interesse deles É esse É fazer a caridade Para a gente A mesma coisa Quando você Sei lá Vai na natureza E impedir que O macaco lá Se extingua Parece Engenho Mas não é Engenho Não é bem isso mesmo É isso que eles fazem Conosco Eles nos observam Por isso que tem Muitos relatos De De Extraterrestres Que vão em áreas Militares Com Bombas nucleares De desativarem De pararem Por exemplo Testes E por aí vai E agora eu vou falar Uma coisa Para quem ainda Está na dúvida Se você pegar Os casos Registrados Militarmente Por exército Brasileiro Americano Tem um monte Chileno Um monte Porque eu estudei Esses casos Antes de iniciar Essa comunicação Ampla com os espíritos Eu acabei Antes até da Mediunidade Eu fiquei muito Interessado nesse assunto E comecei a estudar 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 Existem tantos casos Oficiais Registrados Documentados De aparições Extraterrestres De naves Que voavam A 60 mil Km por hora Que não tinham Som Que não emitiam Nenhum barulho Que utilizavam Outro tipo De De energia Nossa Tem tantos Mas tantos relatos Apesar que Eu já vi Três vezes Mas eu vi Três vezes Com os espíritos Me avisando Ou seja Há uma comunicação Entre eles Mas isso tudo Eu vou fazer Na minha série De vídeos Que eu vou falar Sobre a data limite A vida em outros planetas A tecnologia que eles têm É Sei lá o que mais Vou falar sobre tudo Entendeu Eu vou desenvolver Alguns vídeos E a gente vai falar Bastante sobre isso Por exemplo Sobre É Por que que as coisas São assim Né Bom Eu não sei Na verdade exatamente Mas eu vou falar Sobre tudo Eu vou me organizar Eu quis dizer Eu não sei exatamente Sobre quais serão Os temas Mas eu vou separar Tudo com o auxílio Dos espíritos E vou falar Tudo corretamente Sem erros Eu vou pesquisar É O que o espiritismo Fala Vou pegar tudo Que os espíritos Me falaram Vou colocar tudo Certinho E vou falar Somente O que realmente É interessante Todo mundo saber Não é Então pessoal É isso Não tenham medo Não tenham receio Se não acontecer Agora no dia 27 Não se incomodem Pois acontecerá Nos próximos tempos Né E é isso aí Não se esqueçam De se inscrever Verifica se você está inscrito No canal Não se esquece disso Agora mais importante Também A maioria das pessoas Acho que 83% Assiste no celular Procura o sininho ali Clica na Para ativar As notificações E coloque em todas Porque as vezes Tem lá Notificações Todas Personalizadas E nenhuma Então é importante Que você coloque em todas Para que toda vez Que eu coloque em vídeo Você receba E aí Você possa assistir Muito obrigado pessoal Mande para os seus amigos Que gostam Sobre esse tema Nesse vídeo Porque a gente tem Que compartilhar o canal Provavelmente hoje A gente vai chegar A 40 mil inscritos Graças a Deus Muito bom E é isso aí Até a próxima Ah e mais uma coisa Viu pessoal Vocês percebem Que eu não uso Eu não Eu não permito Anúncios No meu canal Porque eu não quero Obter recursos materiais E tudo Minha ideia Realmente propagar O evangelho O evangelho Não só o evangelho Como as coisas do espiritismo Obrigado pessoal Até a próxima